Ok, turma? Beleza, hein? Segundo horário de hoje, canal Educação, é o nosso último horário da noite. Nós vamos agora ter as 21 horas e 45 minutos. Galerinha, tema da primeira aula é o mesmo tema da nossa segunda aula, viu? Tá aí na tela pra vocês. Não muda nada, viu? São duas aulinhas coligadas. Boa noite, Bianca. Seja bem-vinda. Legal? Economias capitalistas no Senado do agronegócio. Show de bola. Show de bola, show de bola, show de bola, show de bola. Boa noite, Bianca. Seja bem-vinda. E aí, galerinha? Vamos pra cima, hein? Como eu expliquei pra vocês, nós vamos finalizar essa parte de agricultura e agropecuária orgânica. Eu vou contar uma história já já, que vocês vão mangar do professor Adriano. Como é que é, professor? Vai contar uma história. Nós vamos mangar de vocês, Ivão. Pode mangar. Eu me senti um abestado mesmo. Eu vou contar logo. Vou tomar, traga a imagem aqui. O dia desse, eu fui no supermercado em Teresina. Tem a ver com isso aqui, ó. E aí, a fila da carne lotada. E aí, quem não quer perder tempo, vai naquela parte dos congelados. Peguei umas toscanas congeladas, peguei uma carne congelada. E aí, fui pegar os frangos congelados. E peguei três frangos congelados. Botei no carrinho. Uma coisa eu achei diferente. A embalagem do frango que estava lá congelado, era verde. Era verde. O saco plástico era verde. Aí, beleza. Botei no carrinho, comprei outras coisas. A verdura, pá. Cheguei em casa. Cheguei em casa, joguei as sacolas. Era um sábado. E tinha que resolver umas coisas no centro da cidade. Pá, fui para o centro. Quando eu cheguei, estava chegando no centro, minha esposa manda mensagem. E aí, meu filho? Tu comprou frango orgânico. Aí, isso é bom. É bom, filha. Um frango que ele foi criado com ração. Sem alteração genética dele. Bom. Ah, tá bom. Ainda bem que você sabe, né? Isso é. Isso tá bom. Que hora tu chega em casa? Isso mais tarde. Aí, desliguei o telefone. Eu disse, o que essa mulher quer saber a hora que eu vou chegar em casa? Eu fui puxar um negócio de açúcar de frango. Aí, fiquei com o negócio na minha cabeça. Quando eu cheguei em casa, disse, se senta. Aí, eu sentei. Se tu viu o frango que tu comprou? Eu disse, vi não. Não viu o preço não, Adriano? Eu disse, vi não. Tá sentado? Estou. Tu pagou R$170,00 em 3 francos. Mas como é que é? Cadê a nota fiscal? Vou trocar agora. Não, meu filho, deixa aí. A prova tá bem que não sei lá. A prova. De tomar, eu posso mandar pra ti a foto? Tu pode botar aí? Pode? Bota, né? Daqui a pouco eu mostro, viu? Professor, você pagou R$170,00 em 3 frangos? Vou é provar. Ela mandou a foto dos 3 frangos no lado do outro, em cima da pia, mostrando o preço dos frangos. R$170,00 em 3 frangos, galera. Professor, que frango? O cara é esse, professor. Frango orgânico, meu filho. Foi criado desde pequenininho até o dia do abate sem nenhuma alteração genética. Criado com raçãozinha sem nenhuma mudança genética. Nada de hormônio no coitadinho do frango pra ele crescer ligeiro. Rapaz, mas é caro. Nunca mais. Quando eu chego no supermercado, que eu vejo aquelas embalagens verdes de frango orgânico que eu saio correndo. Já dei papo. Nilton Mar, tela cheia. Se alguém mangar de mim aí, viu? Pode acontecer isso com vocês, viu? Tela cheia. Tempo pra anotar, porque eu já tinha explicado no primeiro horário. Dois minutinhos que eu vou mandar a foto aqui pro meu amigo Nilton Mar. Pra ele mostrar a foto pra vocês e dizer que eu não tô mentindo, viu? Dois minutinhos, Nilton Mar, por favor. Tchau. 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 Muito bem, muito bem, muito bem. Alguma dúvida até aí, galera? Muito bem. Nilton Mar, quando a foto estiver no ponto, me passa aí, viu? Meu amigo Nilton Mar, o homem é forte. O homem é forte. O homem tem poder. Vou já mostrar pra vocês os frangos orgânicos que o professor Adriano comprou. Eita, papai do céu. E aí, galerinha? Aquela tradicional prateleira de produtos orgânicos que a gente observa em alguns supermercados espalhados pelo Brasil, ó. Você tem escrito lá produtos orgânicos sem agrotóxicos. Hum, professor. Interessante. Galera, eles são mais caros ou mais baratos? São mais caros do que os convencionais, né? São mais caros do que os produtos convencionais. O ideal é que fossem mais baratos. É quase que o dobro. Se um tomate tá custando 5, o orgânico tá custando 10. Aí pesa, né? Aí pesa no bolso. Tá no ponto? E o Tomar vai mostrar pra vocês aí, galera. A imagem dos 3 frangos que o professor Adriano comprou às pressas. E eram orgânicos. As onças aí, ó. Aí é uma zonça, mérdia. E o Tomar tem como ampliar só na altura do preço, só onde tá o preço? Amplia aí, só onde tá o preço. Mas é muito caro, viu? É muito caro. É muito caro mesmo. É muito caro mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Só carrega a imagem aqui. Pronto, aí. Esse foi 55,97. Pode somar. Pode somar. 55,97. E o Tomar, me dá só o preço dos outros aí, que eu vou somando aqui no celular. 55,97. Outro, 60,88. Peraí, só um minutinho aí. Mais 60,88. E o outro? 53,07. Não deu 170, não. Deu 169,92. 169,92. Está aí a prova. A prova do frango orgânico que o professor Adriano comprou. Aí tem um lado interessante dessa história aí, ó. Tem um lado interessante. Professor, e o sabor? Cara, é a mesma coisa dos outros. Mudando nada, ó. É a mesma coisa. Depois que você tempera, é o mesmo frango. E eu pensando que tinha um sabor de... De fazão, né, era? Tinha um sabor de peru. Tinha um sabor de... Caviar. Não é? Mas é frango. É frango. É frango. Rapaz, deve ter o saborzinho de avoante. Avoantezinho, ó. Mas não tem jeito, né? É frango mesmo. Mas é orgânico. Tela cheia. Eita, Adriano, velho. É assim mesmo. Agricultura moderna. Eita, e agora, meu filho? Cheguei na possível questão de uma prova de um vestibular como o Enem. O Enem, meu filho. Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos pra cima da questão? Vamos lá. Primeiro passo, galerinha. Coloque no seu lindo caderninho. Já falei, você é um aluno organizado. Meus alunos são organizados. Muito bem. Coloque no seu caderninho agropecuária moderna. Beleza. Show de bola. Vamos destacar o que é interessante sobre a agropecuária moderna. Novas tecnologias. Capitalização da produção. Só entra quem tem dinheiro. Se não tem dinheiro, não meta a cara que você vai passar vergonha. Vergonha grande. emprego de máquinas e equipamentos agrícolas. Grande uso de insumos químicos como pesticidas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes. E aí, professor, é coisa demais, hein? E o preço associado à agregada desses produtos? e sementes selecionadas. Aí, é a agricultura moderna. Só entra quem tem o capital. Quem não tem, não meta a cara que você vai passar é vergonha. No Piauí tem? Tem essa agricultura? Hein? Tem um tem? Tem, rapaz. É o Cerrado Piauiense. É o Cerrado Piauiense. Uma área que cresceu muito com o agronegócio. A palavra forte dessa região do nosso estado é o chamado agronegócio. Cresceu muito, desmatou muito o Cerrado. Implantou uma agricultura muito moderna. O pequeno não está no meio dela porque o pequeno não tem condição de comprar um maquinário como esse aí. Um trator desse aí para pulverizar é 250 mil. Uma coletadeira dessa daí é 990 mil. É um milhão. Não tem como o pobre acompanhar, não. Entendeu? Entendeu? É, professor, já vi algumas reportagens sobre isso. É isso aí que vocês viram. Coloca no caderninho. Agropecuária moderna. Aí você vai colocar no caderninho novas tecnologias. Capitalização da produção. Só entra quem tem dinheiro. Emprego de máquinas e equipamentos agrícolas. Insumos químicos como pesticidas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes e sementes selecionadas. E aí é tudo caro. Aí é tudo caro. Tudo muito caro. Ok? Tempo na tela. Dois minutinhos. Vamos lá. Anota que está destacado de vermelho. Dá tempo. Doppl. Legenda Adriana Zanotto 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 Revolução Verde Coloca no caderninho aí, filhinho Coloca no caderninho aí, hein? Tem que ficar bem organizadinho, eu vou olhar caderno pro caderno O que é a tecnologia criada pela tecnologia criada pela indústria, filho É a tecnologia criada pela indústria, em países desenvolvidos, em países desenvolvidos. Resumindo, galera, o que é a Revolução Verde? É aumentar a produção agrícola, é aumentar a produção agrícola com o uso de quem? Da tecnologia, só isso. Revolução Verde, países, países países, 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 países países, beleza? até 1970. Legal? Show de bola? Vamos lá, ligeirinho, tempinho na tela meu amigo Nilton Mar, só um minutinho é suficiente. Vamos lá. E aí Ok? Beleza, Nilton, uma próxima imagem, por favor e a última para a prática, viu Galera, agroindústria Na sua casa tem alguma coisa? Alan, meu querido Bom dia não, boa noite, Alan Alan, a aula começou um pouco mais cedo, viu meu querido, ela finaliza daqui a alguns minutos, ela tem 20 minutinhos só, viu Meu amigo Alan Everton Rapaz que acompanha nossas aulas plenamente no canal Educação Grande abraço, meu querido Alan Everton Muito bem, garoto Galerinha, o que que seria agroindústria? Olha, tema interessante. Se na sua casa aí tem uma latinha de milho verde na geladeira de azeitona E vamos dar outro exemplo Salsicha Outro que pode estar na sua geladeira aí Quitute Vamos lá, mais outro que pode estar na geladeira da galera lá Ah, meu Deus Diversos produtos Valeu, valeu É o Alan É o Everton O Everton Ah Muito bem Salsicha, né? É, tem uma salsicha em lá que dependendo da fome, meu amigo Parece uma picanha lá em casa Do farrabixinha Bem feitinha Com arroz Oh, rapaz Um quitutezinho Bem feitinho também Acebolado É uma reba Um quitute Assim mesmo Cada um tem seu gosto E aí, galera O que que seria agroindústria? Quando você vê na sua casa Um milho verde enlatado Uma ervilha e tal E tudo mais Azeitona É um produto que ele passou pela agroindústria O que é agroindústria? É a produção agrícola mais próxima da produção industrial, galera É a integração Integração Entre produção agrícola e produção industrial Só isso, filhinho É a integração entre a produção agrícola E a produção industrial Só isso Integração Entre a produção agrícola E a produção industrial Só isso Resumindo Hoje o produto que está na sua prateleira da geladeira aí Passou pela agroindústria Só isso Professor, mas esses produtos hoje tem mais conservantes? Tem Tem a dúvida, não Mais conservantes que afetam diretamente a nossa saúde É uma realidade que não tem como fugir Quem disser que esses produtos não tem grande carga de conservantes Está enganado Porque tem uma grande carga, sim De conservantes Beleza? Show de bola Bem pequenininho, hein? Coloca no caderninho Agroindústria Legal Fácil demais isso aqui Agroindústria E aí você coloca, hein? Integração entre a produção agrícola e a produção industrial Um minutinho na tela Então já já para a prática Um minuto E aí você coloca, hein? E aí você coloca, hein? Muito bem Show de bola, hein? Vamos para cima Muito bem Meu amigo Niotomar Show Essa foto para finalizar E aí, onde é essa foto? E lá, professor Uma manga parece Um limão Um limão, né? Um limão Um limão, as laranjas Umas batatas Olha Galera Quem é Quem é Quem é Hoje A agroindústria Ela beneficia muito O produto Para que tenha um padrão Se não tiver padrão Galera Não tem resultado Boa noite Boa noite, minha turma de São Pedro Piauí Olha aí Turma de São Pedro Mandou um boa noite especial Que coisa boa E aí, turminha É um cenário interessante Porque o consumidor Quer o produto com um padrão bonito Uma beleza Meu amigo Alan Diz que Durante o intervalo Tomou quatro copos de vitamina de manga Meu amigo Alan Meu amigo Alan Quatro copos de vitamina de manga Para aí, Alan Vou fazer uma peça Vem aqui Manga Ah, é boa, é boa, é boa, é boa É boa, Alan É boa, é boa Eu fui pesquisar se a manga Prendia Ou soltava Mas a manga é rica em fibras E auxilio o funcionamento intestinal E previne a prisão de ventre Meu amigo Que você Se a manga fosse o contrário Meu amigo Quatro copos de suco de manga Uma hora dessa Para passar a noite todinha Só inchado Igual um rapaz Mas ainda bem Alan Que durante a noite Você vai, é Graças a Deus Não ter prisão de ventre Viu? Ah, o Alan Está assistindo Uma aula lá Na escola dele Ah, rapaz Foi a merenda Da escola As merendeiras Ficam bravas Qual é a escola, Alan Que tu está? Ou que tu estava? O Alan Tomou quatro copos De vitamina de manga No intervalo É bom Porque manga ajuda, né? A manga ajuda A prevenir a prisão de ventre Evita a constipação Jacobina, rapaz Conhece demais Jacobina Ali pertinho de Paulistano Um abraço a todo mundo aí De Jacobina Muito bem E aí, galera Está aí, ó As frutas são muito bem Polidas e lavadas Para que tenha uma visão Boa no mercado Você vai comprar uma manga Manga ré lá Toda suja ré de barro Não pode, né? Lá em São Pedro Piauí Minha amiga Mariana O Bruno E o professor Gilson Santos Estão lá no nosso Anexo Brejo Lá em São Pedro Piauí Um abraço aí A Mariana O Bruno E meu amigo professor Gilson Um abraço Meu amigo Gilson Seja bem-vindo Gostei Nilton Mapa Por favor Próxima imagem Próxima imagem não Vamos para o próximo slide É a prática Tá bom? Para cada questão Vou dar dois minutos Vocês vão ler E vão mandar o gabarito Para mim Legal? Tempo na tela Valendo dois minutinhos Que eu só tenho dez Está acabando a aula Dois minutinhos Que eu só tenho dez Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto